Oi meus amores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as cores de 2021 segundo a Pantone. Por que que isso é importante? Vai fazer alguma diferença? A gente vai usar? Como combinar? Então, pra acompanhar tudinho, já sabe, já chega deixando teu like e vem comigo! E o ano não podia começar sem a gente falar aqui sobre as cores escolhidas pela Pantone pra 2021, que são basicamente o Illuminating e o Ultimate Grey. Gente, pra que que serve? Tipo assim, Thaís, que papo é esse de Pantone que o povo fala, 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 não entendo nada. A Pantone é uma empresa que desenvolve um sistema codificado de cores. Ai, piorou, né? Não expliquei nada. Esse sistema de cores pode ser aplicado numa infinidade de coisas. Tudo que for feito no mundo, tudo que existe uma cor, tem que ter uma padronização. Então, Thaís não é roxo, né? Ah, é roxo! Cada impressora de cada lugar do mundo vai fazer um roxo diferente. Não, é o roxo X. Então a Pantone tem esse sistema codificado, que tem o nome da cor e mais um número, que pode ser feito tanto aqui em Pelotas, quanto em São Paulo, quanto, sei lá, em Londres, em Míkonos, até no Polo Norte, se duvidar. Então esse sistema de cores é o que guia tudo. Então isso guia, na moda, tecidos, na arquitetura, o design de interiores, no próprio design gráfico, os materiais que estão sendo feitos, de logos, de fachadas, blá, blá, blá. Então pra isso que serve, entendeu? Acho que agora ficou fácil, né? Então, como essa empresa é super referência, ela, através de vários estudos que tem profissionais ao redor do mundo, caçando as tendências, vendo o que que tá rolando, entendendo a vibe do momento, define e elege uma cor pra representar aquele ano. E agora em 2021 não foi apenas uma cor, foram duas cores. Isso é uma coisa super rara, porque geralmente a Pantone define apenas uma cor. Mas como a gente também tá num momento difícil, foram definidas duas. O Illuminating é um tom de amarelo, ele é vívido, ele é solar, ele tem vibração. Ele representa muito a vibe que a gente tem que ter, acho que de energia e esperança, sabe? Uma coisa bem solar. E o Ultimate Grey, que vem junto, né, fazendo essa composição, ele é um cinza, um cinza bem neutro, assim, que transmite uma solidez, que transmite uma confiança. Então a gente junta uma mistura de energia e positividade, otimismo, enfim, com confiança. Então, digamos que é o que a gente precisa no momento, acho que é uma das coisas que tem que nortear, assim, o ser humano, enfim. E como eu já falei pra vocês, essas cores vão estar por tudo, vão estar na moda, na beleza, no design, na indústria, enfim. Porém, preciso fazer uma ressalva e contar pra vocês que não é todo ano que as cores da Pantone super engatam real oficial. Pra recapitular os últimos anos, a gente teve em 2017 o Rosa Millenium, que era um tom de rosa que tava, assim, totalmente off, né, ninguém tava usando. E realmente bombou. Depois a gente teve o Ultra Violet em 2018, que, assim, as pessoas começaram a usar em 2020. Porque, às vezes, acontece isso. Tu pega uma cor que tá também muito em desuso, que as pessoas não se interessam tanto, demora pro nosso olhar se acostumar. E a maioria das pessoas é assim, né, a Pantone lançou, aí uma empresa foi lá e fez, outra empresa foi lá e fez, aí tu saiu pra rua, tu viu isso nos móveis, tu viu isso na decoração, tu viu isso nas roupas, tu viu, sei lá, até cupcake virou uma coisa mais lilás. E aí tu finalmente resolveu amar, que é o momento que a gente tá vivendo hoje, muita gente descobrindo o amor pelo lilás. E já em 2019 a gente teve o Living Coral, que não emplacou. Em 2020 a gente também teve o Classic Blue, que acabou não rolando tanto também. E agora em 2020 a gente tem o Illuminating e o Ultimate Grey. Eu, sinceramente, acho que não desceu tão bem pra nós nesse primeiro momento, porque a gente tá, assim, muito primeiro. No Brasil é calor, e apesar do amarelo ser muito solar, o cinza vem e dá aquela chumbada, digamos assim. Então, acho que é uma combinação de cores que funciona mais no inverno. Mas eu não sei se vai ser tão sucesso. Eu acho legal, assim, o conceito dessa combinação de cores. É uma combinação muito bonita. Eu acho que o amarelo é uma cor um pouco mais difícil. Mas se tu quer usar, vem comigo que eu vou te explicar como combinar amarelo. E pra essa parte vamos pedir ajuda da Larinha. Larinha, coloca um círculo cromático pra nós, por favor. Porque as meninas precisam ter ideias de combinação de amarelo. Uma coisa super importante é a intensidade da cor. Então esse amarelo, ela é um amarelo um pouco mais intenso. Então, quando a gente for combinar ele com outras cores, geralmente harmoniza mais cores que tenham uma intensidade próxima. Então, isso é uma dica de ouro. Fora isso, olhando aqui o nosso querido círculo cromático, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Vou fazer a minha cola aqui, porque eu também quero ver o círculo cromático. As cores opostas no círculo, geralmente elas se combinam. Então, o que a gente tem aqui? Tons de roxo e lilás. Especialmente o lilás, o que fica super bonito com amarelo. E a gente vê também uma casa vizinha, o azul, principalmente o tom de azul mais clarinho. Então também aí é uma ótima opção, uma ótima combinação pra gente poder usar mais o amarelo. E além disso, a gente tem os vizinhos do círculo cromático, que são o laranja e o verde. Também são outras opções pra vocês combinarem o amarelo, pra arrasarem. O círculo é uma cor neutra, então ele é muito mais fácil de ser combinado, justamente por ser uma cor neutra. Mas o amarelo requer um pouquinho mais de audácia. Mas agora a gente já deu uma olhada aqui no círculo. Vocês já viram as inspirações também com o amarelo? Que é uma cor que fica super interessante. Eu admito que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de resistência ao amarelo. Um pouquinho, eu gosto mais do tom mais pastel, e esse eleito pela Pantone é um tom um pouco mais vibrante. Mas também as cores estão aí pra serem descobertas. Ultimamente, deixa eu contar pra você, gente, que babado. Ultimamente eu descobri muito, assim, o amor pelo verde, que era uma cor que eu, tipo, nunca usava. E pelo laranja, pra mim, são os dois highlights, assim, de cores descobertas e amadas nos últimos tempos. É laranja e verde. Então, inclusive, aproveita e me conta aqui nos comentários se tu também andou descobrindo uma cor aí nos últimos tempos. Essas são as minhas descobertas favoritas. E é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre cores, o nosso papo sobre as cores de 2021. Então não esquece de deixar o teu like, gente. Isso é muito, muito importante. Deixa o like, deixa o like aqui, por favor. E também, te inscrever no canal se não é inscrita, porque assim, ó, vamos com tudo pra 2021. Que eu quero ver esse canal crescer, bombar e eu conto contigo. É isso, um beijo. Até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.